É muito comum eu ouvir de colaboradores e também de gestores que eles precisam de uma descrição detalhada do cargo. Olha gente, minha opinião é bem polêmica sobre esse assunto. Eu acho que no mundo que está mudando em velocidade exponencial, a gente descrever isso de maneira tão detalhada hoje, talvez daqui seis meses não faça o menor sentido. Então, o que fazer? Não tem solução? Tem sim. O que mais pode descrever o que um cargo tem que fazer é o resultado que ele precisa entregar. Com certeza, muitas das tarefas que passaram pela tua cabeça serão necessárias, porém, você vai com certeza abrir porta para muitas outras que você não podia imaginar, porque o teu principal objetivo é entregar um resultado, um KPI, um OKR, seja lá o nome que a sua companhia der. Então, entre uma descrição detalhada e um objetivo bem definido, fique com o objetivo, porque eu tenho certeza que ele vai enriquecer muito mais os teus dias e a tua carreira.